Passa o tempo e tanta gente a trabalhar Saiu o presidente, feliz, simpático Muita gente, pra Brasília, pra lá dos ministérios, isso é muita gente As pessoas se acumularam ali Sem medo de ser feliz, quero ver chegar Lula lá, brilha uma estrela Lula lá, cresce a esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com sinceridade Lula lá, aberta a sessão solene Posse ao presidente e ao vice-presidente da república Os senhores Luiz de Márcio Lula da Silva E José de Alencar Gomes da Silva A esperança finalmente venceu o medo Quando olho a minha própria vida de retirante nordestino De menino que vendia amendoim e laranja no carro de flancos Que se tornou torneiro mecânico E líder sindical Que um dia fundou o partido dos trabalhadores E acreditou no que estava fazendo Que agora assuma o posto de supremo mandatário da nação Eu vejo e eu sei Com toda a clareza E com toda a convicção Que nós podemos muito mais Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo Viva o povo brasileiro O metalúrgico é um ex-retirante nordeste E sobe a rampa do Palácio do Planalto Esse é outro momento histórico Hoje é um dia cheio de momentos históricos Eleito pelo povo 52 milhões de votos Luiz Inácio Lula da Silva Que se aproxima de Fernando Henrique Para cumprimentá-lo contra o eleito da República Grande momento A passagem Esse é o símbolo da passagem do poder A entrega da faixa presidencial Lula recebe os cumprimentos de Dona Ruth Cardoso Agora Abre-se 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 A CIDADE NO BRASIL